Salve meus sobrinhos e minhas sobrinhas! Estamos de volta com o Lego Harry Potter! Bora! Anos 5 a 7. Vamos seguir a seta que lá vem mais fase. Ordem da Felix! Vamos olhar! Quero ver o que nos espera! A gente tem burros aqui para jogar? Não, tem! Esse foi mais rápido, foi ótimo! Vamos lá! Ah, é aula, é aula! Senta que ela vem estoura! Muito bem! Nós temos essa figura em formato de cão. Se você for desenhando... Vida! Selecione de Findo e pressione X para lançar feitiço sobre Lego vermelho. Ah, agora sim a gente vai poder interagir! É isso aqui! Olha só! Não tem que recortar esses três aqui! Olha só! Você recorta desenhando com o direcional do seu controle! Pronto! Tijolinho de ouro... Ok Deixa eu botar aqui Se dá para ele deusar Olha que cudo Que moto valendo É aqui Bom, a gente vai ter que limpar Essa bagunça Para poder recortar essa segunda parede Aqui Vem para cá O que eu faço com esse motivo aqui Tá quase Um raginho diferente Poxa Queria fazer um negocio É Eu parei de dizer Mas não meu filho Poxa, virou Sai Essa é a mão Muito lindo da minha frente Esse bando de livro aqui não está ajudando Nossa, tem uma escala Foi eu, faltam dois As flores Calma que eu não gosto Que ver Como é que Que Como é que Quero fazer Como é que Saco, minha gente Opa Interação? Não Não Oh, caramba! Isso aqui não faz o menor sentido, tem alguma outra magia que a gente possa causar? Tem o gato da Hermione, talvez você possa lançar? O que esse cara está vendo aqui? Poxa, que coxa! Poxa vida! Ah, eu tenho que montar um negócio aqui Tá, montou isso aqui Um barquinho Ali limpou, deve ter alguma coisa que a gente possa fazer com essas peças aqui Isso, um aspirador de pó Perfeitamente, perfeitamente, um aspirador de pó Agora sim Parece que falta uma peça aqui Pode me deixar? Aí, pronto Tá bom Tá bom, vai a gente É outra vez? Deixa eu comprar lá Ele não me deixa pra falar, papai Então vai! Corta a peça lá Não cortou? Corta lá Não, não quero mais Não, não quero mais Achei que dava pra cortar os dois juntos Vê logo Vê logo Vê logo Uma escada Olha aí Uma escada Rolante Vai ter que montar um labirintozinho Lembrando que o Rony perdeu o rato dele, né? É o gato da Hermione O que é? O que é pronto? Você vai entrar Não, isso aqui tem que comprar Não, não Não tem que comprar não Ah, talvez tenha que jogar magia aqui Não Pronto, aqui tá aberto Um gato fiel Ah Caiu o Lúcio agora, hein? Caiu! Pronto, aqui é onde tem que recortar Agora você vai ter que recortar um objeto em formato de peixe Posso? Pode Obrigada, hein? Segura o X e vai Segura ali Tem que conversar por algum lugar? Você tá com o Wingardium Leviosa, por isso que não tem Não Aí Embaixo Eu sei Desculpa Olha que torta Estilo uso de neon, né? Peixe mais torta de todos Mas tudo bem Vamos ver Meu desenho do Gartic Pronto Vai dar 7 Peixe Não, não Não, não O cara não tem medo Peixinho Nua Aquário Ótimo Fechou, né? De fim Desbloqueado É É Muito bom E mais um tijolo de ouro Aê Voldemort Vou tá salvo Aula concluída Muito bem Muito bem Muito bom Muito bom Onde é que a gente vai usar essa poderosa arte mágica? A maioria tá proibida aqui, né? Vamos lá Vamos lá Vai pra cá? Vai pro outro lado Vai pro outro lado Ah é, ó Agora você tem que abrir a porta com onde fica? Não, é Uma espécie de candelabro, é? É É É É Muito bom Muito bom É É É É Vamos fantasma, vamos Vamos, quero descobrir qual é o próximo destino Tem uma luna aí? Uma luna? Precisaria de uma poção Mas não é um X? Não é um cabra É, provavelmente é um X Que estranho Ah, agora Vai ter que montar uma escada aqui Olha só, aqui é que eu vou segurar a escada Ótimo Luna Lovegood Luna Armor Bão Tá vendo? Olha O que é isso aqui? Pra cá Vamos Hermione Hermione De novo pra você usar o de Fingo ali Aqui Um lugar de um Fioção Eee... um trenzinho Fioção Ops Fiozinho abacatinho Você ta lona dessa aula hein Fiozinho abacatinho Você precisa saber a magia negra Magia negra Ok Nós vamos pegar o trem então Vamos apertar o Y É Partiu Carregando Mais regras É Olha o trenzinho Essa parte ta parecendo de filme Mais punições É É A parede vai enchendo 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 Até que vai chegar um ponto que não vai ter espaço pra colocar tanta regra Opa Vamos nos encontrar Olha Natal Ah Chegou Natal Momento familiar Ah Ah Chegou Natal Momento familiar Acertou o pé dele Oh Oh Padrinho Tadinho Serious Black Serious Black Em Pessoa É Padrinho Ah Ele não gosta Não lembro do nome dele Ei Ele não gosta de nós não Não gosta do Harry Do Harry Potter É Ele não é muito Agora sim ta valendo O mago de verdade Nossa Você vai quebrando tudo Uma luzinha de Natal bonita assim Uma luzinha de Natal bonita assim Uma luzinha de Natal bonita assim Vamos lavar essa luzinha Que ta muito suja Bolo O que que é esse bolo Não servei o bolo depois do De comer o peru É É A gente ainda não tem magia negra Mas enquanto isso o Pilo dança em cima da mesa Por mais estranho que possa parecer Mas por enquanto isso é só uma casa de bruxos né Talvez seja normal presenciar fenômenos estranhos Tem uma aranha aqui O que é esse bolo? Vamos fazer alguma coisa Pra ele? Talvez o peru dança O que é esse bolo? Tem que entrar aqui Tem que entrar aqui é Vai lá vir Tem que ter um Defingo ali? Talvez Não Talvez Tem coisa atrás dessa porta aqui Tem coisa ai né Deixa eu ver se o Defingo é Ah a magia negra Não, não é o de fome, que pena. Um sentido bem válido aqui. Nada pra cá, vou ter que sair. Essa porta não leva a lugar nenhum. E essa aqui? Ah, é só uma maçaneta. Olha ela aqui. Vamos dar a maçaneta. Pronto. A gente gira a maçaneta e pronto. Não adianta você trancar a gente, viu? A gente entra mesmo assim. Esse bicho é sacaninha. Olha ela. Não, não dá pra ter. Opa, você pegou uma maçaneta super cariçosa dele. Vai com a roxa. Vamos lá no quarto. Cara, esse bicho só sacaneia. Pode sacanear a noite. Se assim eu vou quebrar a casa toda. E esses cadeados aqui, será que eles abrem com o de findo? Não, porque eu voltei. Eu fui pegar a moeda. Ah, tá. Um de três, um aqui. Não. Agora a escada está normal. Ótimo. Bom, o bicho continua sacaneando a nossa vida. Ô pessoa antipática. Agora ele abriu um super quadro dessa senhora que eu não sei quem é. Usar a capa da invisibilidade. Ah ok, muito obrigado. Essa senhora não vai com a minha cara. Vou ter que passar por aqui e fechar a cortina. Tirou! Hum, é isso aqui? Deixa eu ver. Como é que eu quero? Acho que tem que dar um vingarde por aqui. É o vingarde. Eu não sei. Tem que fazer alguma coisa ali. Essa máquina aqui, não era aqui que ele estava mexendo? Tira a capa da invisibilidade. Apesar de... Hum... Boaço. Pronto. Agora... Funciona. Ótimo. Abriu uma maçaneta, vou colocar aqui. Tinha mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Não tinha nada lá em cima, não? É, eles podem voltar, né? Esses objetos prateados brilhantes aqui, reluzentes, dá pra fazer alguma coisa com isso? Não, aqui não dá pra passar, então é isso. Aqui dá pra mexer, não? Não. Nossa! Ah, seu trouxa! Cai fora! Ah, para, para de causar conflitos. Puxa vida, mas que cara rabugento! Como é que a gente abre as coisas aqui? Tem que montar os quadros, gente. Olha isso! Isso daí, Sirius. Isso daí, Sirius. Isso aí é língua de cobra, né? Por que eu estou empacado aqui? Tem uma ordem certa desses quadros. Não, não é dom... Sirius, pode cavar! Eu estou composto para você, mas você está no lugar. Tem uma ordem certamens lá no desculpa, não. O que é que eu estou com uma pedaça? Quando eu estou aqui, eu estou aqui? Não, não, não... Não, não! Não, não! Não, não! Se espira, não, não! Não, não! Sirius está gostando de ser lobisomem. Ah, meu pai. Fica sendo lobisomem, mãe. Não estou entendendo a ordem desses quadros aqui. Agora esse do Sirius tem que ir para cá, é isso. Não estou entendendo a ordem desses quadros aqui. Pronto. Ou não. Acho que é invertida a ordem aqui. Tapete voa! O que é isso para trás? 3x3. Debração. Isto está certo. Agora acho que você fala a língua de corda, viu? Já deu. Já. Já fiz. Eu estou achando que tem alguma coisa diferente aqui na ordem. Eu não sei se é... Eu acho que esse vermelho aqui... Ah, eles têm cores, olha. Eu não estou acertando. É isso aqui que está errado. Esse aqui é do azul. Esse aqui é do azul. Esse aqui entra aqui. Esse entra no vermelho. Está vendo? Esse aqui entra no azul. Esse aqui no vermelho. E o outro que sobrou é no amarelo. Pronto. Esse aqui a gente levou para cá. Pronto. Era só isso. Hum. Esse é o segredo da sala. Hum. É, ó. Pela tricks lastrange. É igualzinho. Hum. 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 Ah, todos juntos. Todo mundo junto. Hum. Hum. Deu ruim aí, ó. Hum. Até logo. Lá tá ela. Olha. Que perfeito. Nossa, tá igualzinho. Cacetada. Que sinistro. Olha. Tá fugindo. É, ela fugiu ali dos Dementadores. Lembra? Daquela prisão de Ascaba. De Ascaba. Faltou um mancho. Ah, a gente tinha que ter magia negra para abrir. Opa. Eita. Volta lá. A gente tinha que ter magia negra. A gente não tinha. Uma parte do brasão apenas. Putz. Olha. Como faltou. Que absurdo. Que droga. Que droga. Loge, loge. Total de peças. Muito bem. Perfeito. Perfeito. Mas a fase é boa. Segue a história. O Harry tá preocupado. Mas é isso. Tá salvo. Tá salvo. Teja salvo. Muito bem. Bom capítulo. Tô gostando? Eu tô. Ah, esses jogos aqui são muito bons. Se a gente só tá no ano quinto, ainda vai ter muita surpresa. Isso. E, como vocês estão vendo, a história tá ficando cada vez mais sombria, né? Exato. Então, prepare-se para altas emoções em Lego Harry Potter ano 5 a 7. Se vocês estão gostando, deixa aquela curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione os favoritos, deixa aquela abração e até o próximo vídeo de Lego Harry Potter, galera. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.